Casos mais graves de agressão contra a mulher vão ter prioridade no atendimento dos agentes de segurança pública. A partir de agora, policiais civis e militares podem contar com uma nova ferramenta para avaliar os riscos da violência doméstica. No ano passado, mais de 500 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para combater essa realidade, foi lançado oficialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica. Conhecido como FRIDA, o documento vai auxiliar os agentes de segurança pública e do judiciário a priorizar os casos mais graves de ameaça às mulheres. Os responsáveis pela segurança pública, na ponta, policiais civis, policiais militares, precisam ter um instrumento claro para ranquear qual ameaça é mais forte, qual agressão é iminente. Qual ameaça é mais forte não só no sentido da iminência, mas naquela que pode resultar em mutilação ou em homicídio ou em feminicídio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acredita que o grande desafio é fazer com que a lei seja realidade. A violência doméstica é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de tudo, mas a lei precisa dar resposta. Nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão.